Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui novamente gravando um vídeo aqui ensinando como fazer uma armadilha. Aqui eu vou explicar para vocês como se faz essa armadilha. Aqui nós temos uma forquilha que eu já enfiei lá no chão aqui para nós colocar um gatilho. O gatilho é uma peça que eu amarrei. Peguei a corda e amarrei uns três dedos para baixo e um dedo para cima. Amarrei. Aqui eu tenho uma outra peça que é para armar ela e está aqui com a mandioca na ponta da armadilha, que é para caça comer, porque paca gosta muito e cutia. Vamos lá pessoal, vou ensinar vocês como é que se arma ela. Primeiro passo, você coloca o gatilho aqui na forquilha. Depois vocês colocam aqui o gatilho. E aqui vocês vão e colocam o laço pessoal. O laço tem que ficar bem colocado, que é para pegar com mais eficácia. Aqui pessoal, aqui está a mandioca, a macaxeira, que é para o animal comer. Quando ele chegar aqui, ele vai puxar e vai soltar aqui o gatilho. Aí a corda vai puxar ele. Está amarrado sobre o outro pau e está fazendo apoio, fazendo força. Vai pegar ele pelas pernas. Ele vai vir aqui, vai apertar as pernas, puxar e vai pegar ele. Então, é dessa forma pessoal. Agora eu vou mostrar a armadilha bem de próximo para vocês verem. E aí Vamos lá. Pessoal, agora eu vou fazer o teste. Como se o animal vai comer e caia. E vai pego. O animal vem aqui, pessoal. Aí vai mexer na comida. Veja só. Vai puxar. E vai pegar ele, pessoal. Entendeu? Aqui o animal vai fazer força. Vai apertar as pernas dele. E vai ficar preso. Entenderam, pessoal? Pois é assim. A armadilha é dessa forma. Eu vou armar mais uma vez. Para vocês verem. Aqui é o gatilho. Aqui é a peça com a comida. E aqui é a forquilha. Entendeu? Aqui é a vareda do animal. Você pode botar na vareda. Pega também sem comida. Porque o animal vai ter que passar na vareda. Mas se não tiver a vareda, você bota a comida que vai atrair ele também. E de qualquer forma, ele vai pego. E se você botar na vareda e botar a comida, melhor. A pipaca gosta muito de macaxeira. De mandioca. Tem pessoas que chamam mandioca. Outros chamam macaxeira. Outros chamam aipim. Vareia de região para região. Mas aqui nós chamamos de macaxeira. E aqui é a comida. Eles gostam muito. E se vocês quiserem aumentar a eficácia da armadilha, pessoal. Vocês podem enarquecer mais o laço. Fazer um laço maior. Que vai ter mais chance de pegar o animal. E outra. Se vocês pegarem. Vocês não demorem. Você sempre vai olhar a armadilha. Porque pode ser que o animal caia. E você demorar. E vai maltratar muito o animal preso. Então o que você vê enquanto vai olhar. Se pegar para você tirar logo. E essa armadilha, pessoal. É em caso de extrema necessidade. Para a sobrevivência. Só nesse caso. Se você não tiver outra opção. Outra saída. Aí você vai usar uma armadilha dessa. Para pegar o animal. Para vocês. Suprir a necessidade de vocês. Em outro caso. Não faça. Não faça a armadilha. Para não estar maltratando os animais. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer outro teste. O animal vai vir aqui. Vai mexer. Viu, pessoal? Vai ficar preso. Vocês viram? Ficou preso. Beleza, pessoal? Vamos mais para um teste. Vamos fazer mais um outro teste. Tá? Confirmar a eficácia. Vamos para o terceiro teste, pessoal. Aqui nós fazemos. E mostramos. Como funciona. Passo a passo. E não se esqueça, pessoal. De se inscrever no meu canal. É... Dá um like aí. O meu canal. É... Natureza, aventura e arte. Traz esse apoio aí para a gente. Aí... Não esqueça. Se inscreva. Então precisamos de... Pessoa para se inscrever. Para que nós venhamos... Postar mais vídeo. Beleza, pessoal? Vamos fazer outro teste, ó. Viu, pessoal? Preso. Não escapa, não. A armadilha é muito boa. E desde já... É isso, pessoal. Valeu.